Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês como investir R$1,00, R$2,00, R$5,00, R$20,00, R$30,00. Pode, Leandro, investir R$1,00, R$30,00? Onde eu invisto esse dinheiro? Por que não deixar o dinheiro no cofrinho dentro da sua casa? É sobre esse assunto que iremos estar aqui no canal hoje. Gente, quantos de nós não pegamos as nossas moedinhas, nosso R$1,00, nossos R$2,00 e colocamos esse dinheirinho dentro do nosso cofrinho, dentro da nossa latinha, a gente faz uma latinha, coloca a moedinha e deixa lá dentro. Outros colocam na sua canequinha, a minha está aqui do Alta Renda e a gente acaba pegando R$2,00, vai colocando aqui. A gente só ganhou lá no mercado R$1,00 de troco, R$1,00 de troco, R$0,25, R$0,05, e a gente vai guardando aqui o nosso dinheirinho e ele vai ficando no nosso cofrinho parado aí, achando que estamos fazendo grande coisa, estamos fazendo um mau negócio. Por que, Leandro? Por que dinheiro parado aqui não rende? Dinheiro parado no fundo de investimento rende. Mas, Leandro, R$1,00 pode? R$2,00 pode? Pode. Você pode colocar desde R$1,00 até R$30,00 em alguns fundos. Então, eu vou explicar para vocês. R$1,00, você tem conta em qual banco? Vamos supor que você tem conta no banco X. Você pode colocar na poupança a partir de R$1,00. Então, por que eu vou deixar o dinheiro aqui se eu posso colocar o dinheiro na poupança, que é R$1,00? Se você tem outros bancos também digitais, por exemplo, o banco Sofisa Direto. Com R$1,00 no banco Sofisa Direto, você pode fazer aplicações em fundos, como o CDB. E se você tiver R$30,00, a partir de R$30,00, você já pode colocar no Tesouro Direto pelo seu banco. Então, se você tem conta no Bradesco, na Caixa, Banco Brasil, Santander, Itaú, Banco Inter, você pode colocar esse dinheiro, R$30,00, a partir dos R$30,00, no Tesouro Direto. E vai colocando todo mês esse dinheirinho lá para render para vocês. Imagina você colocar todos os dias o dinheirinho que sobra de troco do mercado, de algum lugar que você pôs na carteira, pôs no bolso, na calça, e ao invés de colocar no cofrinho de casa, você colocar na poupança. Então, eu estou dando uma dica para vocês aí, para sair dessa mesmice. A gente hoje não pode perder dinheiro de jeito algum. Nesse momento, nós temos que ganhar dinheiro e não perder. Então, todo dinheirinho que você tiver de troco aí, que você coloca no seu cofrinho em casa, tira dele, coloca na poupança do seu banco, ou coloca no fundo CDB do banco digital, que alguns já trabalham a partir de R$1,00. Tem outras corretoras que R$1,00 também já aceita CDB. Mas, se você não tem coragem de aplicar em CDB, porque alguém falou que não vale a pena, alguém falou para você que é arriscado, não tem problema. Desde que você não perca dinheiro, está valendo. Se você parar de colocar aqui no seu cofrinho, que não rende nada, e colocar na sua poupança, que rende geralmente R$0,40 ao mês, já está ótimo. Se render R$0,35 já está ótimo, porque aqui não está rendendo nada, não é verdade? Então, na poupança já está rendendo alguma coisa. O importante é que todo fundo que você tiver aí na sua casa, coloque em algum lugar onde pode render. A dica mais importante é, se você tiver dinheiro aqui, leva pelo menos para a poupança, que é mais seguro, e além de estar mais seguro, está rendendo dinheiro seu. Você não vai perder nada, você só vai ganhar. E se você tiver um pouquinho mais que R$1,30 a mais, você pode colocar no Tesouro Direto, que está pagando melhor que a poupança e que o CDB. Está certo? Então, eu quis trazer essa dica para vocês hoje, que muitos vêm me perguntando, Leandro, eu deixo meu dinheiro no cofrinho. Mas eu falei, eu vou fazer um vídeo mostrando para vocês, que não é legal um cofrinho, e sim, pelo menos na poupança. Lógico que eu estou falando para vocês, se tiver um realzinho, tem lá o CDB, tem a poupança, mais que R$30, Tesouro Direto, é uma dica que eu dou para vocês aí, para investimento. Em qual banco, Leandro? O banco que você quiser. Tesouro Direto para qualquer banco que você queira. E poupança é a mesma coisa, qualquer banco. E o CDB, com R$1,00, não são todos os bancos que aceitam. Então, eu teria que procurar bancos que aceitam por R$1,00 aí. Sei que o seu FIS Direto aceita. Tem outros corretores que aceitam também. Bom, este foi o vídeo de hoje referente onde guardar meu dinheiro R$1,00 a R$30,00. A galera de Rondonópolis, ligados aqui no nosso canal. O pessoal da cidade de Franca, interior de São Paulo, um grande abraço para todos vocês. E o pessoal de Batatais, interior de São Paulo também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Um beijo.